E aí pessoal, bom dia, tudo certo com vocês? Sábado! E hoje vamos pegar leve nos assuntos, né? Vamos pegar um pouquinho leve, vamos tranquilo. Eu tô sem o suporte, meu suporte aqui, desse carro ali, o do espelho retrovisor. Então eu tô tendo que segurar o telefone na mão. Deixei no carro da esposa, que eu tava gravando o carro dela esses últimos dias. Esqueci de pegar de volta. Saí pra trabalhar hoje, né? Com o Prisma, um pouquinho. Porém, só de 99 pop. Só de 99 pop. Porque a Uber não me aprovou o carro, não aprovou o carro ainda. Desde ontem, às duas da tarde, né? Que eu coloquei pra aprovação da 99 pop e aprovou em 20 minutos, eu acho. 15 minutos da Uber ainda não, né? Isso a gente sabe que a Uber sempre demorou um pouquinho mais pra fazer a aprovação dos carros, né? Diz que do Black é pior ainda, né? Diz que do Black é pior ainda. Mas enfim, eu imaginei que hoje de manhã eu ia acordar e ia estar funcionando e não. Resultado? Quase duas horas na rua, uma hora e quarenta e cinco. Trinta e seis manguitos apenas na 99 pop. Faz parte. O que eu queria contar pra vocês é que eu precisei chamar o Uber esses dias quando eu fui buscar o Prisma. Tava meio ansioso pra buscar o carro e tal, não sei o que, né? Esqueci de pegar troco em casa, né? Eu tinha, eu acho que sessenta reais no bolso. Chamei o carro de aplicativo da Uber. Mas era tipo umas, era sete e meia da noite mais ou menos, no dia que eu fui. Isso faz mais de uma semana, né? Quando eu fui buscar o Prisma lá na casa do rapaz, quando ele foi me entregar. Uma semana, faz mais de uma semana já. Faz assim. E aí chamei o carro de aplicativo. Chamei no dinheiro, como sempre. Na verdade eu chamo Uber, sei lá, umas duas vezes por ano, três vezes por ano. Raramente eu utilizo, né? Mas precisei chamar. Aí eu fui conversando com a mulher no meio do caminho e tal, né? E quando chegou no final da corrida, ela foi pagada e deu vinte reais bem certinho. Eu só tinha os cinquenta reais pra pagar ela, né? Ou os dez, né? Então eu disse, bá, moça, me desculpa, eu tenho só cinquenta reais aqui. Pior é que eu tinha troco em casa, mas eu esqueci de pegar. Tô indo buscar o carro aqui que eu troquei e tal. Já vinha conversando com ela no meio do caminho. E ela pegou e disse assim pra mim, não, não tem problema, boto pra próxima. E eu na hora assim, tipo, pá, teria envergonhado. Tenho certeza que ia botar na próxima. E não me dei conta do Pix. Que eu podia ter feito um Pix pra ela, né? Não me dei conta, esqueci totalmente do Pix. Como eu falo, a gente tá atrapalhado, né? Então, é bom até lembrar pra vocês, né? Que isso é interessante. Às vezes a gente tem que oferecer pro passageiro fazer o pagamento no Pix. Se ele não se atrapalhou, tem mais dinheiro que o comum. E esse é justamente o momento correto, né? De usar o pagar na próxima. E ela fez o correto, né? Ela não tinha o troco, ela ia acabar. Na verdade ela acabou, não, vou ficar sem troco. Então é melhor eu botar pra próxima. Foi isso que ela disse. Mas ela podia ter me oferecido o Pix e eu ia me dar conta. Mas é pra lembrar vocês também disso. Vocês também tem que oferecer o Pix pro passageiro. Quando aconteceu algum probleminha. Claro que às vezes não adianta, às vezes a gente oferece e tal e tudo mais. Eles não querem pagar mesmo e a maioria a gente sabe disso. E até agora não paguei minha pendência, né? Vai saber quando que eu vou chamar o Uber de novo agora pra pagar minha pendência. Mas enfim. O pior de tudo aconteceu antes, durante a corrida. A vergonha que eu passei por causa do meu piazito que tava comigo. O Dudu tava comigo e ele foi comigo lá buscar o carro. Ele tem sete anos, tá? Ele é bem atento a tudo que eu falo. E de vez em quando ele olha alguns vídeos meus. E aí que tá o detalhe. Eu vou ter que parar de falar no final, né? Se inscreva no canal e ative a bosta do sino. Inclusive aproveita agora, se inscreve no canal e ativa o sino. Vou ter que parar de ativar a bosta do sino. Porque olha a vergonha que eu passei dentro do carro, né? Quando eu tava conversando com ela, né? Eu disse pra ela que também era motorista. Ela perguntou quantas viagens eu tinha. Eu falei que tinha trinta mil e pouquinho só no Uber. Mais umas cinco, seis mil na Pop e tal. Que trabalhava bastante. Não, mas então trabalha muito. Então já tem bastante experiência. Então eu comentei. Não, tem um canalzinho no YouTube também. Assim, assim. Quando eu falei isso, que eu tinha um canal no YouTube. Ele largou essa, assim, ó. E fala bosta. Só que a mulher, como eu não me conhecia, claramente. Entendeu que eu só falo bosta no canal. Entendeu? Mas não, ele tava querendo dizer que eu falo, né? Ative a bosta do sino. Eu disse, cara, que que é isso? Como é que tu me falou uma coisa dessa? Mas tu fala bosta mesmo, papai? Eu sei que... E aí eu tive que explicar pra ela. Não, porque eu falo no final do vídeo, né? Ative a bosta do sino. O pior é que ele tem razão. Ele tem razão. Ou seja, eu vou ter que parar de falar isso, né? Porque ele tá vendo e tá reproduzindo que eu falo bosta. Né? Então não dá pra ser desse jeito. Não dá pra mim não passar uma vergonha dessa, né? Que ele me fez passar. E ele tinha razão e eu tava errado. Mas acontece. Acontece. Então, mas é pra gente ficar atento, né? Eles tão, eles tão, às vezes, espertinho. Mas tão pegando tudo que a gente tá falando. Às vezes eu tô gravando em casa, perto dele. Às vezes eu faço vídeo, né? E assim eles acabam, acabam, acabam pegando esses detalhezinhos aí. E faz a gente passar uma vergonha sem vergonha, né? Aí ele depois pegou e pediu desculpa pra mim. Ai, papai, eu não sabia que eu não podia falar. Só que ele é agitadão. Sabe por quê, né? Puxou alguém, né? Que é agitado também, elétrico, falante. Então ele sai falando com todo mundo. É sempre, sempre dessa forma, né? E eu, gente. Eu vou ficar por aqui, eu acho. Vou ficar por aqui. Eu já tô parado com a 99 Pop ligada no ambiente que eu estou aqui há 20 minutos. Santo que eu decidi pegar e fazer o vídeo agora. Decidi pegar e fazer o vídeo agora. Não consegui testar ainda o que a galera tá dizendo pra mim testar, né? Os macetezinhos todos que caíram nessa semana aí da Uber, né? Como a gente sempre fala, Uber dá alguma coisa pra gente. Ela inventa alguma coisa. Mas pra tirar alguma coisa que é uma funcionalidade melhor pra gente. Ou que não é funcionalidade, vamos dizer assim, né? Que é uma falhazinha do aplicativo. E é assim que ela tá agindo e é assim que ela tá fazendo há muito tempo. Muito tempo. Quando ela aparenta que vai fazer alguma coisa que é interessante pra gente. Que nem foi dar o destino. Daí tirou o multiplicador. Aí dá todas as informações na tela. Aí baixou o valor. Sempre que ela vai fazer alguma coisa, ela faz alguma outra que ferra com a gente. Então eu não consegui testar ainda o aplicativo da Uber pra ver como é que tá. Principalmente a parte do destino infinito. Que fez com certeza com que muitos de nós corressem menos risco. Principalmente em questão de assalto e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai ficar nos próximos dias aí. Quando liberar o aplicativo, espero que libere hoje, pelo menos até meio-dia. Espero que libere. Vai fechar 24 horas, 14 horas, né? Espero que libere até lá. Aí vamos fazer os novos testes aí, vamos ver. E os próximos macetes que aparecerem. As próximas falhas do aplicativo que a gente use pra se manter mais seguro. Ou o destino infinito, alguma coisa assim. Espero. Espero que a galera comece a se dar conta agora e pare de postar no YouTube. Eu espero realmente. Não adianta. Cada vez que posto no YouTube, tu adianta o processo do aplicativo ficar sabendo e resolver o problema. Cada vez que isso acontece. E eu não tô... Isso aqui não é recado pra ninguém. Porque ninguém é bobo e eles sabem exatamente que quando fazem isso, é o que vai acontecer, provavelmente. Mas a preocupação acaba sendo mais com like, com curtida, com vídeo, viralizar e tudo mais. E eu entendo, porque eu também tenho essas intenções do vídeo pegar preço e like e curtida. E que isso é importante pra gente. Bem ou mal, o YouTube paga uma bicharia pra alguns, canal menor, que nem o meu caso. Canais maiores, quanto mais viralizam, mais recebem. Então eu entendo isso. Entendo perfeitamente. É dinheiro pro bolso. É precisar ficar menos tempo na rua trabalhando como motorista. Que a gente sabe que é perigoso. E é por isso que eu sempre falo pra todo mundo. Tenta o máximo possível. Procurar voltar pra tua área de emprego. Ou se especializar em alguma coisa. Fazer um curso. Porque isso aqui tá cada vez pior. Eu sei que gostam. Eu também gosto. Só que tá cada vez pior. A verdade é que tá cada vez pior, cada vez mais. A gente tá se ferrando. Cada vez mais a gente tem funcionalidade interessante. Cada vez mais os valores baixam. Cada vez mais os custos das coisas sobem. A gasolina deu uma alteradinha nos próximos tempos. Mas eu acho que assim que virar o ano nós já estamos ferrados de novo. Porque tem coisas do governo que mexeram só pra até virar o ano. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Mas enfim. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E é o que eu volto com a mesma dica pra vocês. Cuidado. Muito cuidado. Tentem se especializar em fazer alguma coisa. E a gente aqui que tem canal. Vamos se ligar. Vamos ficar fazendo postagem no YouTube. Vamos deixar as coisas se espalharem ao natural. Indo por baixo dos panos. Por WhatsApp. Por grupos. No boca a boca. Não no YouTube, gente. Não no YouTube. Claro. Não tô falando de rolo pra ferrar com o aplicativo. Ou ferrar com o passageiro. Jamais, né? E simplesmente algo do tipo esse destino infinito. Que fazia com que a gente se manteve. Se mantivesse em locais seguros e tranquilos, né? Se arriscasse menos. Essa é a verdade. O destino infinito faz com que a gente se arrisque menos. É mais segurança pra gente. E a partir do momento que isso se espalha. Chega nas mãos dos aplicativos. E os aplicativos vão lá e tiram. É assim que acontece. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. Eu vou deixar aqui agora no final do vídeo. Num card aqui. Pra vocês. Um vídeo do meu parceiro Antônio Aires. Antônio Aires. Uber do Medonho lá de Porto Alegre. Que ele falou algumas verdades sobre isso ontem. E eu sinceramente acho. Acho que. Não é que as pessoas são ruins. Que acabam falando e trazendo as informações no YouTube. Só que acaba que. Às vezes falando que quer fazer alguma coisa boa. Pra quem tá assistindo aquele vídeo. Ali na frente acaba fazendo uma coisa ruim. Pra todo mundo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá aqui o vídeo do Medonho. Em algum dos lugares. Aqui no final do vídeo agora. Um abraço. Clica e dá uma olhada. Vê se vocês concordam ou não. Foi.